Vamos fazer uma demonstração de nosso gravador que utiliza a porta USB do computador. Junto com o gravador vem um CD, um cabo para fazer a gravação em circuit, um cabo USB que utiliza a porta USB do computador e na outra ponta você vai plugar no gravador. E agora vamos abrir o CD, programas livres, gravador USB. Você vai pegar o gravador USB, gravar no seu computador e depois abrir. No caso aqui eu já gravei, abri, pronto, já está aberto o programa do gravador. Vamos verificar se ele está comunicando com a placa, clicamos, ok, dispositivo 16F877A, que é o microcontrolador da placa CLPP40, ok. E vamos gravar alguma coisa na placa. Então está aqui, abrir, vamos lá no CD, CD, código fonte, programa para teste das entradas, CLPP40. Programa teste CLPP40. Ok, já transferiu para o aplicativo. Na placa, eu já jampiei uma entrada para demonstrar que assim que finalizar a transferência do programa, a placa já vai executar o programa transferido. Então vamos transferir agora. Você vai vir aqui, programar dispositivo. Clicando, ele vai correr, pronto, está gravado. E como já está fechada a entrada, ele já está executando. Então, vamos apagar agora. É só clicar em apagar dispositivo. Pronto, está apagado. Vamos gravar novamente. Gravou, a barrinha corre. Está executando. Vamos apagar. Então é assim, muito simples a utilização. Qualquer dúvida, entre em contato que nós esclareceremos. Obrigado.